É o facto inegável de que a vacina é eficaz. Qualquer uma das vacinas, as de geração mais recente e as iniciais, são absolutamente eficazes contra a propagação da doença, mas, sobretudo, contra a gravidade da doença e como prevenção da mortalidade associada à doença. Esta mensagem sobre a eficácia da vacina parece-me absolutamente central, até porque ela é eficaz e é absolutamente segura. A terceira informação muito importante é de que as novas variantes que têm continuado a existir não acarretam maior risco para a saúde e o efeito da vacina continua a ter um efeito protetor para a gravidade associada a estas novas variantes, que, repito, é inferior à gravidade das variantes que estavam anteriormente em circulação. E daqui resulta uma mensagem final que acho absolutamente relevante e central que é a da importância da continuação do processo de vacinação. Não está prevista nesta fase a necessidade de medidas de saúde pública de natureza obrigatória. Eu diria que há algo sobre literacia em saúde que todos nós temos obrigação de ter aprendido com a pandemia. Nós, de facto, temos que lavar mais vezes as mãos. Isso ajuda a preservar as infecções. E quando temos uma doença, quando temos uma infecção respiratória, por mais vulgar que ela seja, uma constipação, uma gripe, qualquer outra infecção, temos obrigação de contribuir para proteger os outros. Ficar em casa se estivermos significativamente doentes ou usar máscara se tivermos que contactar outras pessoas. É nesse domínio da literacia em saúde, da aprendizagem do nosso comportamento que estamos a falar e nesta fase seguramente que não de medidas obrigatórias. Eu chamo a atenção que nós este ano já antecipamos os processos. Sabendo o que tinha acontecido no hemisfério sul, com a infecção, nomeadamente com a infecção pela gripe, nós começamos muito mais cedo do que o habitual o plano de vacinação. Não é habitual começar a vacinação contra a gripe no dia 7 de setembro. E, portanto, fizemos o que é mais relevante. Nós temos, enfim, a convicção de que iria haver alguma antecipação do aparecimento de infecções respiratórias. Tivemos esta semana alguns constrangimentos, mas a mensagem que eu queria transmitir é mesmo uma mensagem de agradecimento aos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, outros profissionais que permitiram lidar com a situação e nós temos neste momento uma situação de absoluta normalidade no funcionamento das nossas unidades hospitalares.